Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui hoje com uma receita para vocês. É uma receita de bolo fit. Então, se você está aí numa reeducação alimentar, numa dieta, fica ligadinha que vocês vão adorar e é super fácil. Então vamos lá. Primeiro nós vamos precisar de um ovo. Aí você dá uma mexida no ovo. Então, essa quantidade, gente, que eu estou fazendo é uma quantidade para apenas uma caneca. Aqui nós vamos fazer, tá? Deixou bem o ovo. Nós vamos acrescentar uma banana amassada. E vou dar só uma misturadinha porque eu vou estar processando no mixer ou você pode colocar no liquidificador, tá bom? Então, essa farinha aqui, meu filho que está gravando, gente. Essa farinha aqui, ela é a farinha de coco que pode estar usando na reeducação e na dieta. As fibras dela ajudam muito associado com atividade física em queima calórica, tá? Então, aqui está a nossa misturinha. Agora nós vamos acrescentar açúcar. Esse daqui está no pote de doce, gente. Mas só que esse aqui é o açúcar demerara. É um açúcar orgânico. Também liberado nas dietas, tá? Claro, com moderação. Então, nós vamos colocar uma, duas. Já está bom porque é a banana doce, tá? Para quem não sabe, é essa daqui, ó. Da União, tá? Ela é orgânica. E ela só tem 20 calorias. O próximo é o cacau 100%. Ele não tem adição de açúcar. Ele não tem adição de açúcar e ele é muito bom também na dieta, tá? Então, eu vou colocar umas duas colheres dessa. Uma. Duas. E para finalizar, eu vou vir pegar essa quantidade. É porque eu tenho uma colherzinha de sopa, só que eu não achei. Mas, normalmente, aquela colher de sopa não, perdão. De chá, tá bom? É menorzinha que essa, então por isso que eu coloquei a metade. Aí vocês vão misturar. Tá? Agora eu vou estar dando uma pausa, que eu vou bater no mixer e daqui a pouco eu volto. Então, pessoal. Aí eu bati, ficou nessa consistência. Aí eu vou estar colocando numa caneca. O que vocês vão fazer agora? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão colocar essa mistura no micro-ondas. Aí eu vou fazer no micro-ondas por apenas 4 minutos. Aí eu vou colocar e já já volto para mostrar para vocês como ficou. E aí, gostaram, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Gente, se sirva. Sem medo de ser feliz. Porque esse bolo é maravilhoso. E muito pouco calórico, gente. Muito pouco mesmo. Beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.